Bom, e agora, gente, olha só, domingão é dia dos pais, Dona Mari Verdana. Isso mesmo, você já comprou o presente do seu pai? Já. Eu não. Mas ainda dá tempo, né? E você dá tempo, porque a maior loja de eletrodomésticos aqui de Três Lagos, preços incríveis, Dona Mari Verdana, inclusive, você pode comprar o meu também, porque eu sou pai. Eu sei. Ô, Dona Emily Espíndola, e aí, nada? Manda no CDX, filho. Ué, me faz um pizza pra mim, que eu compro lá na Gazin. Boa, isso mesmo. Nós vamos lá na Gazin. Se liga nessa promoção do Dia dos Pais, Gazin. Se você ainda não comprou o presente do seu pai, eu tenho um recado pra você. Gazin, a maior loja de eletrodomésticos aqui de Três Lagos, preços imbatíveis, afinal, é a Gazin fazendo o melhor pra você. Se liga nessas dicas que eu vou te passar. Presentes imperdíveis para o seu paizão. Se liga nessa caneca, Stanley, Marcel, o que que é isso, meu amigo? Pessoal, toda a linha Stanley, com preços imperdíveis. Lembrando que o produto é 100% original, parcelamento em 12 vezes sem juros no cartão de crédito ou no carnezinho próprio da Gazin. Boa, ó, tá sobrando um pouquinho mais? Que tal dar uma caixa da JBL também, original? Isso mesmo, produto de qualidade, 100% original e a gente cobre qualquer oferta. É isso aí, vem pra Gazin, a Gazin fazendo tudo melhor pra você. Tá achando que é só isso? Preste atenção na oferta de milhões, Marcel, notebook. Notebook positivo, 4GB de RAM de R$ 2.200,00 por R$ 1.399,00 em 12 vezes sem juros no cartão ou no carnet Gazin. Daqui os dias tem a Copa do Mundo, então aqui na Gazin Smart TV de todos os tamanhos e os melhores preços, Gazin fazendo o melhor pra você.